Nesse momento aqui, nesse momento aqui, estamos aqui em Marro Maranhão Andando aqui dentro de uma mata, na Amazonas Pra achar uma cachoeira, que disseram que tem aqui Cachoeira aí, vê se nós achamos essa cachoeira Tá com quantas horas aí, Maranhão? Nós estamos andando aí mesmo? Quantas horas? Três horas, estamos pra desistir, eu tô querendo me cagar todo de mão Pessoa aqui atrás dessa cachoeira de uma galéia É muito bonito, rapaz, a gente... né? Andar dentro de uma mata, assim, rapaz Aqui na Amazonas aqui tem de tudo, né? Cadê o Elvis, rapaz? Olha o futuro vereador aqui da cidade de Santarém Cadê o Elvis, rapaz? Cadê o Elvis, rapaz? Muito bonito! Muito bonito aqui a cachoeira Aí galerinha aqui de Santarém do Pará, uma cachoeira linda, maravilhosa, gente A coisinha aqui limpa, né? Pra gente tomar um banho Beleza demais! Eu vejo coisas em você, que nunca vi mais ninguém Eu nasci só pra você, e você pra mim também Eu nasci só pra você, e você pra mim também Eu queria ter a sorte, que só você tem Uma mulher bem forte Uma mulher bem forte